Eu tenho que dar um rio de amor ao nosso Deus que vem com o título, a humanidade. A humanidade caminha Com passos rápidos Para o fim Senhor Sim paz A grande luz Procurando o alívio Para o outro Ao desílio E tudo E o bem Continua Chamando A humanidade 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 Os olhinhos e elas Amém e amém 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 Eu sou um sonho e ouvir-te em coração.